Agora, agora, direto do YouTube e da sua rádio, o podcast mais sem graça do Brasil. Entrevistas, bate-papo e muita descontração para você se divertir. Com você, Égua Podcast, no ar! Salve, salve, família! Tem que começar desse jeito agora, a partir de hoje. É o Monarque e o Igor 3K aqui, mano. O Gordo Careca e o Magricelo Fumante. Deu certinho. Salve, salve, família! Salve, salve, família! Galera, começando mais um episódio do Égua Podcast. Agora, a gente aqui com o Ítalo Melo, cara. Fotógrafo, dono da página Meta de um Pariência. E agora, vendedor da linha Avon de vape, né? Cara, uma honra ter tu aqui, mano. Principalmente porque tu é meu amigo, viado. Sim, mano. Amigo de infância, jogar vôlei no seringal. Antes de começar a conversa de verdade, bora... Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que, desde o começo, estão aí apoiando esse projeto. Então, muito obrigado a JA Music e a Majucel. São dois caras que não moveram montanhas. Moveram montanhas, na verdade, para apoiar a gente desde o começo. Então, primeiro, se você quiser adquirir seu primeiro instrumento musical, está ingressando na carreira musical, precisa de acordoamento, tarraxas, deixa eu ver o que mais, paletas. Mano, todo tipo de acessório para o seu instrumento musical, você encontra lá na JA Music, tá? Fica localizado ali na 29 de dezembro, ao lado da URI, e em frente à IEPFAB. Segue eles lá no Instagram, no arroba jamusiccap, e manda o direct, que eles estão rápidos na resposta. E tem o melhor preço da cidade, parcelando em 12 vezes no cartão até. E eles fazem ambientação também, tá? Monta toda uma acústica para o seu ambiente. Então, manda mensagem lá, que eles respondem rapidamente. Agradecer também a Majucel, nosso amigo Frank, você que está precisando trocar seu celular, fazer aquele seu upgrade de aparelho, ou então quer possuir seu primeiro smartphone, ou seu primeiro Apple. É bom. Todo mundo diz que é diferente de um smartphone. É. Cara, mas iPhone é foda. É, mano, faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença. E lá no Frank, melhores preços, melhores facilidades de pagamento, tá? Lá você encontra também todo tipo de acessório para o seu celular, desde película, cabo USB, fone de ouvido, tripé, ring lights. Sem contar que ele está com toda a linha da JBL, tá? E agora está trazendo também TV, computador, notebook para a A4. Então, chega lá, segue ele, Majucel5. Vou travar a língua da porra. Vou pedir para o Frank mudar esse arroba, só para mim não errar mais. Majucel5, lá no Instagram, e manda direto que o cara responde na hora. Cara, obrigado mesmo por ter... A gente já tinha marcado esse convite. Mesmo que tu se ofereceu. Mentira. Mas, cara, tu tem três empreendimentos. Fotógrafo, criador da página do Metas de um Paraense. Isso. E agora, trabalhando com a linha de vapes, né? E também tem a Toró Paraense, que eu produzo essas camisas aqui. Então, só mais um. Uma coisa que eu nem lembrava. Eu lembrei hoje, quando eu fui vestir a roupa. É isso aí. Eu tenho outra loja. Você até tu lembrava, cara. Eu tenho outra loja. Eu vou colocar aqui também. Então, pronto. Já deixa... Para iniciar, deixa aí o arroba de todas as suas redes sociais. Certo. Número de contato para quem quiser contratar o serviço de fotografia. Beleza, pessoal. Então, vamos iniciando pelo... De fotografia, né? Que é ItaloUnderlineMelo4. Segue aí no Instagram. E... Trabalha com fotografia de eventos, ensaios, e diversos outros nichos relacionados a esse ramo. Certo? E também tem o Metas de um Paraense. Que é... O arroba é exatamente isso. Metas de um Paraense. Você coloca lá no Instagram que é só sucesso. Vai seguir lá que tem vários memes no nosso estado representando um pouco mais da nossa cultura. Beleza? Temos também o Capitão Vape. Capitão.Vape. É só seguir lá que... Se você quiser adquirir seu Vape, pode ir lá comigo que a gente dá um jeito de conseguir. A gente parcela. É isso aí, mano. Temos a Toró Paraense também. Se deixar, eu vou passar a noite aqui, mano. Toró Paraense que temos diversidades em camisas com o ramo do... Com a temática paraense. E... É isso, pessoal. Esses são alguns dos meus arrobas. E, cara, você estava falando assim que a gente é amigo de infância. Eu estava pensando de porra, mano. Eu estou ficando velho. Até eu penso isso. Eu te conheço do tempo do DVD do Naruto, tipo... Naruto clássico. Naruto clássico. A gente joga lá na sua casa. Doido, é, mano. Eu, Ronavian, tu. Aí eu pensando assim, puta que pariu, mano. Eu estou ficando velho. Eu estou ficando velho porque uma vez eu fui lá para o Riacho Doce, mano. E eu vi um molequezinho falando assim, ajeita aquela tua amiga ali para mim. Puta que pariu. Eu já fui desse tempo, ó. Já aconteceu demais. Mano, e o pior que é... Eu estou começando a entender os velhos que não se acham velho. Sim, mano. A gente fica velho, mas a... A nossa... O nosso jeito, a nossa essência não muda, mano. É. Com essa de criança. E tu, mano, é do mesmo jeito, velho. Só cresceu. Só cresceu. Só cresceu e criou responsabilidade. Diversas responsabilidades, meu amigo. Cara, deixa eu ver. Eu lembro tu iniciando a fotografia no tempo que tu batia aquelas fotos ali no antigo Vitaliano, naquele anexo lá em frente. Sim, sim, sim. É que essa época aí foi uma época bem... Bem obscura da fotografia para mim, mano. Porque... Umas fotos dark. Tem até uma foto com o Leandro. Tem. Tem uma foto minha com o Leandro. Tem uma foto minha com o Leandro e o Lucas Veríssimo. Pois é. Eu fiquei no meio, o Lucas Veríssimo encostado aqui. Ficou uma parada muito sinistra. Ainda tá lá no Instagram. Mano, pra te ver como é. Como diabos foi que tu quis iniciar na fotografia? Cara, foi o seguinte. Tudo iniciou com um pedido de... Tu lembra quando tinha os forrozão do aprovado? Sim. Aí tinha que fazer aquelas fotos assim com a plaquinha. Ah, primeiro falta tantos dias. Aí tinha... Cara, tinham diversos caras mais presenças pra poder chamar, mas chamaram eu, né? Mas pra fotografar logo? Não, pra ser modelo. E quem foi fotografar a gente? Foi Elis de Carvalho. Logo quem? Eu sempre fui muito fissurado em relação a fotos nítidas. Tu conseguisse se aproximar o máximo possível, entendeu? Uma alta resolução. uma alta resolução. E com isso, depois que eu fiz o ensaio com ela, ela mandou pra gente e eu fui aproximar a foto e eu disse assim, caraca, olha a nitidez dessa câmera. Aí com isso, eu disse, é... Sem contar que no tempo só te cortando aqui, era o quê? 5 megapixel? 12 no máximo? Não. Pra celular, eu tô falando. Ah, pra celular, sim. Não, quando naquele tempo eu só conhecia essa B-Shot da Sony, né? TechPix. TechPix. Eu nunca possui uma. Eu vi um cara uma vez. Eu já possui uma. Eu já possui uma. Meu pai comprou uma e... Horrível. Veio. Horrível. Próprio, mano. Eles faziam assim, eles vendiam a... Pode cortar pra gente, né? Quando a gente estiver conversando. É... Ele veio próprio sem cartão pra depois o pessoal te vender o cartão. É. Então, mano... É marketing, é marketing, mano. Mas também o quê? Era uma foto só. É, cabiam assim umas 25 fotos, eu acho. Uma resolução péssima. Péssima, horrível. 1.3 megapixels, eu acho. Sim, mas continua. Tá, eu tava falando por onde... Sobre a nitidez das imagens. Aí sim. Aí com isso, no dia, a Elis deixou eu segurar a câmera, né? E pra eu fazer uma foto. Quando eu fiz a foto, eu vi a velocidade que foi feita a foto, a qualidade, como funcionava. Eu disse assim, caramba. Aí eu perguntei o valor pra ela da câmera, ela disse assim, ah, tantos mil. Aí eu olhei assim, é, mano. Não, pode falar, vai ser difícil. Aquela dela era o quê? Em 5? Na época? 5 pontos? Não, acho que eram os 10 mil. Então era o quê? Era uma... Uma Nikon? Era uma Canon 5D Mark 2, acho que Mark 3, alguma coisa assim. E é uma câmera que é muito boa hoje em dia. É, tá muito caro. Aí a partir daí, eu fui buscar saber um pouco mais como é que funcionava, né? Eu comecei a estudar muito pelo YouTube, muito, muito mesmo. Antes de eu possuir uma câmera DSLR, que é uma que tu consegue substituir, fazer a troca de lentes, eu estudei, cara, uns 5, 6 meses só estudando sem praticar. Praticar com uma câmera desse porte, né? Só que... Antes de conseguir uma câmera desse porte, eu ganhei da minha tia mãe, a Auricélia, uma... Aquelas power shots da Sony. Pois é, ela pegou, me deu, e com isso... Com flecha embutido, com flecha embutido, aquelas pequenininhas, bem... Sabe como é? Não sei como é. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu ia pra dentro do zoológico lá, eu e o Joéss, a gente ia fazer foto de bicho, a gente ia fazer foto de... Flow... É, mano, a gente ia fazer foto de todo tipo de coisa aleatória. E com isso, juntando o estudo que eu tinha com a fotografia pelo YouTube e a prática mínima que eu tinha com essa câmera, eu fui aprimorando o meu trabalho. Aí, a partir do momento que eu consegui, que eu ganhei, no caso, eu ganhei da minha tia socorro, do tio dos carros, uma Nikon D40. Que já... Bem inicial ou não? Em relação a outra? Não, pra época dela era uma câmera muito superior. Só que como eu peguei já um pouco mais tarde a câmera, mas ela foi de suma importância pra eu poder ir praticando cada vez mais e conseguindo ter um conhecimento prático melhor em relação a fotografia. Aí, a partir daí, mano, eu comecei a fazer convites, né? O Leandro mesmo já foi muito meu modelo. Que lindo, maravilhoso. Lindo. Médico safado. Ah, tá bonito agora que virou médico e antes era feio, velho. Fala a verdade, Leandro, é verdade, sim. Só ficou bonito porque tá estudando medicina agora. Deixa de papo. Sim, continuando. Aí, teve, eu fui convidando o pessoal, chamava os amigos, amigas. Uma das primeiras modelos que eu tive foi a Rita, irmã do João. Eu não sei explicar muito bem agora. Qual o João? o... Eu não lembro agora. Uma branquinha que estuda na UFRA? Não, 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 não. Ah, então eu não conheço. A outra foi a Dandara. A Dandara foi uma das minhas primeiras modelos e outra foi o Tiaguinho, pô. Oliveira. Que, inclusive, até hoje, uma das minhas fotos preferidas são a do Tiaguinho. É dele. Muito, muito, muito boa. Ficou perfeito as fotos assim. a edição por época eu já achava surreal. Olhando hoje eu via, caraca, isso aqui é muito pro pouco que eu sei. Pro pouco que eu sei, não, pro pouco que eu já pratiquei, porque eu já tinha muito conhecimento em cima. e ao longo dos anos eu fui conseguindo guardar dinheiro, conquistar material com mais qualidade e, cara, não foi muito fácil, não. Eu sei que não foi. Não foi fácil. Eu tive, eu tive a grande facilidade de ter pessoas que me ajudassem, né? E quando elas foram vendo a minha evolução na fotografia, eles foram acreditando muito mais em mim. Teve uma vez, eu vou te contar um fato que aconteceu, que eu já tava iniciando no meio da fotografia, já gostava bastante e o meu irmão Benjamin nasceu e se juntou três tias minhas lá na casa da minha avó e disse assim, bora fazer as fotos do Benjamin. Aí, aí a minha mãe, bora. Sabe o que elas fizeram? Elas não deixaram, elas fecharam a porta do quarto com a criança lá dentro e não deixaram eu ir lá. fazer, mexer com foto, falar com foto, porque eles disseram que eu não sabia. Mas isso foi um pouco antes mesmo de conseguir a foto. A gente que mexe, que tem um nicho, um trabalho, mano, é impossível a gente não criticar. É. Não, não criticar no modo ruim, mas botar a nossa posição, a nossa opinião ou então, como é que eu posso dizer, colocar como a gente faria no caso daquela pessoa. Isso aí é natural. Então, elas fizeram, foi certo. Porque eu perdi o palo nas fotos. É, de certa forma, sim, mas eu já tinha um pouco de conhecimento, aí eu fiquei, fiquei, caramba, vocês vão ver. Eita, brincando, tia. Brincadeira. Não, mas, é, mano, foi triste no dia. Eu sei, eu sei como é, mas aí, eu lembro que também no começo, tu praticava muito apenas com paisagem, não é isso? Com pessoas. Fascinado por paisagem. Eu tenho... Como é que lendo? Aquelas imagens de Tumblr, né? O pessoal chama. Tu fazia muito disso. Sim. Eu lembro de umas, quando, quando eu estava iniciando, de um escorrega-bunda, não sei se era da praça. Não, era lá do zoológico. Aquilo era lá do zoológico? Era, era, era um, os escorrega-bunda da praça, que quando foram removidos, deixaram lá dentro, entendeu? Olha. Foi. Eu nunca imaginava que ia ser a epidemia. Pois é. Eu sempre dirava que era o da praça. Não, não era. Aí, depois... Era o da praça, só que não... É, tu entendeu. Aí tu começou a praticar com o pessoal mesmo, com o pessoal. Foi. Foi. Aí, quando eu comecei a, de certa forma, ganhar um pouco de dinheiro, né? Que eu fui pegando, fazendo alguns ensaios, eu tinha muito medo de fazer evento, porque é uma responsável, é uma responsabilidade muito grande. E tu tem que saber bem. E tem que saber o que fazer. Principalmente, quando é vento escuro, à noite. É. Eu não tinha o flash externo, só tinha o flash da câmera. Então, eu nunca arrisquei. Nunca quis pegar. Eu nunca fiz. Nunca fiz, assim, um evento com uma câmera, mesmo tendo uma DSLR, mas que não tinha o flash. Porque, desde o início, eu sempre prezei qualidade máxima. Tipo, se eu estou estudando isso aqui, uma coisa é certa. Não tem como tu desaprender algo. Então, cada vez que eu aprendendo e ficando melhor o meu trabalho, eu... Mas pegar uma prática que tu não pensa mais. Tu vai agindo por si só. Sim. Tem todo aquele planejamento anterior, mas... Mas vai sempre melhorando no percurso. No caso, tu pega uma foto, tu já mentaliza antes de fazer o que tu quer e... Tipo assim. E volta pra frente. Se eu for fazer um ensaio, e eu tenho que verificar se o dia vai estar nublado, se vai estar sol. Então, eu tenho que pensar no horário certo. Entendeu? Tipo, Ah, vai estar nublado. Então, quando é um dia muito nublado, que vai passar o dia nublado, não adianta tu começar quatro e meia, que geralmente é o horário que eu começo a fazer os ensaios. Porque a partir da quatro e meia já vai estar muito escuro. Então, tu tem que começar o quê? Começar lá pelas duas e meia, três horas, que como vai estar nublado e as nuvens são de infusão natural da gente nesses períodos, então, tu sabe que o dia vai ficar escuro mais rápido. Então, tu tem que ir. Às vezes a pessoa pensa, ah, não, mas tá claro, não tá, velho. Hoje em dia, pode estar um pouco escuro, mas eu consigo recuperar por conta da qualidade da câmera. Sim. E do formato das imagens que ela captura, né? Eu fotografo. Consegue manusear ela muito mais do que... Sim. Muito mais do que... Tem um poder de recuperação bem maior. Porque, antes das câmeras que eu tinha, tipo, eu podia puxar na edição a partir das sombras que ficava granulado demais. Hoje em dia, eu já consigo puxar mais e ficar bem, bem bonito ainda. Bem bonito. Não fica, não fica uma qualidade ruim. Aí, tu falando, tu disse que começou por causa da Elis e tu também fez um workshop com ela, né? Fiz, mano. Que, inclusive, foi o único workshop que eu fiz na vida. Na vida. Foi. O resto foi YouTube, mano. YouTube, live, acompanhando outros profissionais renomados. E, cara, até hoje eu levo isso aí. Eu acho que eu vou, qualquer dia desse, eu vou fazer outro workshop com ela. Agora tá meio difícil que ela não mora aqui, mas é uma pessoa também que eu quero chamar quando ela vier. A Elis tem conteúdo aqui pra 10 horas de live no Minha. Tem. O cara conversar com ela. Não só da fotografia em si, mas por mais que ela seja nova, ela é bem vivida. Sim. Outra coisa, como a gente tem três pautas aqui pra falar, basicamente, que é fotografia, método de um paraense e vape. Já quase puxando pra parte do método de um paraense, quando eu tive o insight de fazer a página método de um paraense, eu tive a ideia, só que eu não sabia como executar algumas partes. porque a página método de um paraense, já iniciando, começou a partir da página método de 2020. Mas já tinha criado aquela e você não mentia? Não. Foi assim. Teve uma pessoa que teve um insight de criar a página método de 2020, que ela é uma página nacional, que hoje em dia tem seus 4 milhões de seguidores, eu acho. Ou é 2. 2 milhões de seguidores. Ah, tá. Eu achei que só tinha pegado de alguém, mudado o nome. Não. Não. Comecei do zero ela. Sim. Aí eu vi a ideia da página método de 2020 e eu vi algumas pessoas criando metas de um advogado, metas de um fotógrafo. Algo bem específico. Algo bem específico. E eu pensei, é igual, eu posso criar metas de um paraense. Caraca, vai ser top, vai estourar na minha cidade. Aí eu pensei, não, mas eu posso criar uma parada que possa crescer mais. Por que não criar metas de um paraense? Só que aí eu pensei, caraca, eu vou criar uma página sobre o meu estado, só que o meu conhecimento do estado era um pouco limitado, porque eu não estudava tanto, não tinha tanto conhecimento da nossa cultura. E a partir daí, eu fui tendo, aprendendo um pouco mais sobre a nossa cultura. Tá. Outra, a questão da Elis, que eu estava falando sobre ela. antes de criar mesmo os primeiros posts, eu perguntei, Elis, eu estou com essa ideia. Eu quero fazer nesse formato, e o que eu posso fazer? Como é que a gente faz? Como eu vou criar essas metas? Tu pode me dar uma luz? E, cara, basicamente, as dez primeiras metas foi a Elis de Carvalho que fez. Eu e ela, a gente fez junto. Ela foi falando algumas, eu disse, é, pode colocar isso daqui. Entendeu? Então, praticamente, os fundadores do Metas de Paraense, eu e a Elis de Carvalho. Então, muito obrigado, Elis. Cara, mas a, a intenção, era mesmo ser numerada? Tipo, um, dois, três? É. A intenção sempre foi ir do um ao infinito. Mas essas metas tu não fazia sozinho também, não, né? Cara. Não sabia muito de externos, assim, tipo, mensagem, direto. Como estourou? Estourou em dois dias. ou foi em um dia, eu não sei, eu não lembro. Mas era, cara, um absurdo, era absurdo. Quando, quando eu criei as primeiras dez metas com ela, eu disse assim, Elis, como tu tem um engajamento muito bom, tu começa a divulgar nos teus stories, porque, tipo, na época, eu acho que ela tinha uns dois mil visualizações nos stories dela, e ela começou a divulgar. Aí, eu comecei a falar pro pessoal lá da minha casa, lá de Belém, aí disse, olha, todo mundo posta, um, que já me ajuda bastante. Eu postei no meu, e, começou a estourar. Tipo, assim, no segundo dia, é, eu, não, em três dias, eu consegui mil seguidores. É, Três dias, né? Aí, eu fiquei, caramba. Rápido pra caramba. Caramba. E é uma página simples, não é? É, é uma página bem simples. Trata de um, de um, de um conteúdo muito diversificado, que tu precisa estar fazendo, por exemplo, é, postagem de foto, vídeo, entre outras coisas. Sim, sim. Hoje em dia já é mais assim. Hoje em dia já é mais assim. Eu digo no começo, no começo não era. É, no começo não era. Aquela também meio preta. Sim. Com a, com a, com a, com a Arial 12. Com a Arial 12. Literalmente Arial 12. Literalmente Arial 12. E, a primeira meta é, parar de falar ego pra tudo. Começou assim. Não tem como, bicho. Não tem como. As pessoas ficavam indignadas, pô, ficavam indignadas. E, o nome daqui surgiu assim. Ego pode crescer. Ego, cara. Tem que, não sei o que, ego, ego. Mano, ego. Não tem como. Não tem como. Ego tá, e hoje em dia eu utilizo, eu faço uso de muitas gírias paraense, toda hora. Principalmente depois da, da ascensão do Metas de Paraense, né? Sem contato foi pra Belém, macho. Lá é um pouco de gíria também. Fui fazer a faculdade lá em Belém. E, constantemente, eu via coisas do nosso estado. Um dos memes que, uma das metas que eu mais publicava, era, do ônibus. Que é um ônibus que a galera, fala que roda, o mundo. Que é o Pedreira Lomas. É um ônibus lá que, tipo, ele vai, se eu não me engano, é da, da Cidade Nova, até lá no, no, no Boulevard, passando o Boulevard lá na... Tá, pra quem não conhece isso aí, qual é, qual é o tamanho, a extensão disso? É como se fosse daqui aonde? Cara, é Belém todo, pô. É de uma ponta a outra de Belém. Ele roda tudo aqui? Roda tudinho, por dentro. Puta que pariu. Muito, muito, o percurso é muito grande. Aí começou, aí começaram a falar disso? Eu comecei a falar disso, tipo, das coisas que eu vivia dentro do ônibus. Aí as pessoas começaram a se identificar bastante com isso. Aí disse, caraca, isso acontece comigo. Aí eu colocava lá, não ficar com a mochila presa na porta do Pedreira Lomas. Aí a galera, caraca, isso já aconteceu comigo, mano. Eu acho que é isso que faz, que fez, na verdade, é ganhar engajamento muito rápido, porque são coisas que acontecem no teu dia a dia que a pessoa se identifica, né? Sim. Aí fica naquela curiosidade de querer saber mais, aí vai e acaba seguindo. Exatamente, mano. E compartilhando. E o conceito é esse, eu prestava muita atenção nas coisas que eu vivia no dia, como paraense. Tipo, ah, uma coisa, se teu celular cai na água, o que que um paraense faria? Botar na farinha o arroz. Colocar na farinha o arroz pra secar, mano. Entendeu? Esse tipo de situação que acontece. Ah, tu tá com uma garganta inflamada, qual é a meta? Limão. A meta é a minha avó colocar o... Andiroba? Andiroba. Andiroba? Óleo de copaíba, alguma coisa? Óleo de copaíba, óleo de copaíba, passar o algodão na garganta. Sabe? Esse tipo de situação, assim, que a galera fica nostálgica, tem um insight na hora. Só que aí, tu fez essa página e tal, começou a divulgar, mas tu não aparecia também, não. Exatamente, mano. Porque eu... Não falava mal de ninguém que precisasse conter. Sim, sim, sim. Não tinha nada? Até hoje, até hoje. Pois é. Então, por que fazer live, entre outras coisas, mascarada? Cara, eu tinha uma oratória muito ruim, meu modo de falar sempre foi muito ruim. Hoje em dia, que eu já aprimorei bastante por conta das lives. Só que eu tinha medo de aparecer, eu tinha medo do... Vergonha. Do julgamento das pessoas, mesmo que eu não fizesse nada. Até hoje eu não faço nada. Só que eu sempre fui muito tímido. Eu sempre fui muito tímido e não falava muito bem. E eu peguei a partir das lives, eu comecei a ter uma oratória melhor. E a minha intenção mesmo era aparecer de uma forma que fosse pelo menos... Como é que se diz? Apresentável? Apresentável. E eu sempre gostei de fazer suspense, porque com suspense, as minhas lives sempre tinham bastante gente, entendeu? Um doido pra descobrir, olha assim. Era muito legal, era muito legal, porque as pessoas tentavam descobrir quem eu era. Só que... Olha, tem umas três pessoas que descobriram assim, Logo no começo? É, logo no começo, porque eu seguia a minha própria página, eu compartilhava meus próprios memes. Aí, quando uma pessoa descobriu... Na verdade, eu acho que tu era um dos primeiros a compartilhar. Não, eu era um dos primeiros seguidores, porque tu tinha... Não, a compartilhar os próprios memes. Não, eu nunca era o primeiro. Eu sempre deixava lá um tempo. Ah, então... Só que foi assim, no Instagram, como tinham poucos seguidores ainda, as pessoas, elas iam ver quem era a primeira pessoa que seguiu a página. E quem era? Eu. Aí, três pessoas assim, logo no primeiro dia descobriram. A minha sorte que são pessoas bem... Bem gente boa e não falaram nada. Não falaram. Aí eu fiquei, caramba. Hoje em dia, eu sou muito amigo das pessoas. Hoje. Hoje em dia. E... Depois disso, como foi passar, mano, pro... pro Vapor? Como... Que insight aí que você te deu? Tu começou a utilizar e do nada tu quis vender? Como é? Cara, teve um rolê que eu tava uma vez e... O amigo nosso, ele tinha um vape muito, muito bonito, né? E eu nunca tinha mexido com nada desse estilo. Cigarro, principalmente, eu nunca, nunca fui, nunca fui fã de cigarro. Não gosto de cheiro. Mano, é horrível o cigarro. Aí, cara, eu vi o vape, vi que ele tinha um vapor, né? Não, fumaça, vapor. É... Um cheirinho. É, um cheiro interessante. Aí esse rapaz me dá essa porra aí de te testar. Aí eu testei, achei muito bacana, né? Só que com medo, né? Porque, ah, vou ficar inalando uma substância aqui que eu não sei como é que funciona. O que vai acontecer? E com isso, eu comecei a estudar um pouquinho, pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Aí, beleza, nunca vou ter um desse, porque é caro pra caramba. Muito caro. Principalmente o que eu testei pela primeira vez. Aí eu disse assim, mano, eu consigo comprar um celular com isso aqui. Caralho, era o que? Uns 800? Não, esse é uns 1200, 1300. Esse que eu usei na época. Porra, caro demais. Porque tem uns aqui que são simples, né? É, esses são os mais iniciais, que é os que saem mais, né? Porque a galera, como não entende muito e não quer investir uma grana muito alta, eles vão logo nesses mais simples, olha. Esse aqui é um podrenova zero, ele é um pouco mais simples. Temos o Sky Solo Plus aqui, que é o que mais sai no mercado hoje em dia. Qual é o Sky? Esse aqui? Esse rosa aqui. Esse rosa. Mostra aí, faltou a câmera aí. Esse aqui é o Sky Solo Plus. Ele é... é um pen... é... como é que se diz? Não lembro agora. Mas ele é um dos mais simples que você consegue adquirir, ele é pequeno, tem diversas cores e... é um vape bem versátil e o principal, ele é mais barato. É um dos mais baratos e que tu consegue sentir um sabor muito interessante no vapor. esse puff aqui que tu mostra é... é descartável? É, esse é o pod descartável. Que tu tem... que tu consegue dar 600 puxadas, vamos dizer assim. Aí como é que funciona? Porque, por exemplo, esse aqui, ele tem um reservatório, tu... tu vai... é... não tragando, mas tu vai... sugando, digamos assim. É, vai puxando o vapor. É... até acabar. Isso aqui, independentemente da puxada, ele... com 600 ele acaba? Como é? Cara, eu acho que tu não vai contar, né? Quem contou foi quem criou. Então eles colocaram essa estimativa. E... 600 puffs. Tu vai puxando, puxando, até chegar o momento que ele vai começar a piscar a luzinha embaixo que vai indicar que acabou a Nixout, que é o líquido que é utilizado em pod. Hum. Tem jeito de... Não. Acabou, jogou. Acabou, jogou fora. Acabou, jogou fora. Quanto é que ele tá aí, mais ou menos? Cara, um desse aqui tá 85 reais. Barato. 85 reais. É, tá barato. Esse aqui é mais indicado pra quem? Cara, esse é muito indicado para fumantes que querem sair do cigarro, mas que não tem muito conhecimento sobre como funcionam os vapes e os pods. É muito indicado pra eles testarem. Porque eles vão lá, testam o pod, isso assim. Eles vão analisar se é viável pra eles ou não. Entendeu? Entendi. Eu considero assim, né? Mano, engraçado que é uma coisa tão pequena. Ele tem um tipo de bateria dentro? Ele tem. Tem uma bateria e... 400 miliamperes. Isso aqui dura o que, mais ou menos? Cara, depende... Dura mais... Dura mais... Dura mais que a quantidade de líquido que tem dentro. Entendeu? Dura bem mais. Cara, o pior é que tu tem um bocado. Esse aqui, por exemplo, esse aí é... Não, esse é o carregador. Ah, esse é só carregador. É o carregador das baterias. Porra, mas não... Tanto. Qual é o mais caro que tu tem? Cara, no momento, no momento mesmo, o mais caro é o Sky Solo Plus. Eu fiz pedido hoje pra mais aparelhos. Só que o mais caro que eu vendi até hoje foi um Lux 2. Um Lux 2. Ele tá estimado em quanto, mais ou menos? Como os fornecedores eles passam valores de acordo com o dólar. Então, tem uma variação muito grande. Às vezes, o kit completo pode estar 830 ou pode estar 850. Entendeu? Pode ir aumentando. E outra coisa que eu tava vendo é esse suco, mano. O suco, é? Suco, é? Juice? É, o nome é... A gente chama de Juice. É... Essência, a galera gosta de chamar também. Ele... Ele... Tem uns que vem com nicotina, outros com não. Sim. Pra desmitir... O Maurinho entrevistou aqui o Quintos, ele já explicou bem, mas eu não pude estar presente. Certo. É... Tem uns que eles são apenas água com gosto, como é óleo. Cara, a formulação do... da Juice. Primeiro eu tenho que falar é a divisão entre os tipos de Juice. Existe dois tipos... Como ó... Existem dois tipos de aparelhos que são o pod, esse aqui é um pod, existe o pod e existe o vape em si. Todos são vapors, só que esse é um pod e esse é um vape. Agora, a diferença principal é no líquido utilizado nele, que no pod você utiliza Nixalt. Nixalt é um... Ele tem os mesmos... É... Os mesmos materiais, só que eles são feitos pra ter uma quantidade de nicotina bem mais alta. O pod você consegue utilizar é... O nível de nicotina que a gente classifica como um MG, é... Se eu não me engano é de 20 MG até 60 MG de nicotina. No vape, você vai utilizar de 0 MGs até... Se eu não me engano são 12 MGs de nicotina. MG é miligrama no caso? É, miligrama. Esse aqui tá... Acho que eu tava quase... Tem um aberto aqui. Consegue pegar aqui pra mim? Me dá esse Nixalt aí. Também. Uma vez, uma vez, você fala assim, ah, isso aqui é forte, o problema é o outro que você pega. pega um Sky Solo Plus que tá aberto aí pra mim. Pega uma... Ah, já tem a Nixalt aqui. Aí, mano, aproveita uma gota dessa daqui. Então, eu acho que na... Tô na boca, acho que umas horas. É. Se eu não tivesse vendido o meu vape hoje, eu explicaria melhor como funciona a divisão de um vape. Mas eu vou explicar a partir do... do Sky Solo Plus aqui. É. Oh, shit. Certo. Esse é um pen... Pen vape, vamos dizer assim, que ele é no formato de caneta, como a galera costuma falar. E aqui, você vai fazer o quê? Você vai fazer a instalação de uma... Você vai fazer a instalação de uma resistência, de uma... de uma coil. Essa coil vai fazer a ligação com o corpo no qual passa a energia. entendeu? Aí você vai enroscar aqui e ela vai... vai encostar na parte que libera a energia para a resistência. E como, pra quem estudou... Essa é a resistência que faz o vapor em si, né? Pera lá, vou te explicar. Aí, ó, pra quem estudou física, a resistência trata-se de... de uma contenção de energia a partir... Eu não sei explicar agora, mano. Eu estudei física, mas faz tempo. Certo? Aí você vai colocar a resistência aqui, a coil, e você vai montar o restante do aparelho. Esse aqui você vai colocar com a coil e vai colocar o líquido. E assim que... que você molhar o algodão da resistência, quando você pressionar, vai... vai esquentar o algodão que tem dentro da coil, entendeu? Vai esquentar o algodão e, consequentemente, vai esquentar o líquido. E quando isso acontece, promove uma condensação do líquido e você vai conseguir fazer o vapor. Certo? Basicamente assim. E os vape, eles têm uma resistência que ela é bem mais larga, vamos dizer assim, ela é bem maior. Aqui no pod, ela tem uma resistência também. Funciona da mesma forma, só que o tamanho da resistência é bem menor. E tipo, no vape, você vai ter uma quantidade de vapor bem mais alta por conta do tamanho da resistência. Certo? E aqui você vai ter uma quantidade menor de vapor por conta do tamanho da resistência também. Mas no caso, se for sugar muito, é muito... Vai sair, mas é bem pouquinho. Se fosse no vape, você... Esse aqui é o... o pod. Ele é mais apropriado para as pessoas, como eu te falei. É igual esse daqui. Eu considero esse aqui como o primeiro nível para quem vai iniciar, quem está saindo do cigarro. Esse aqui já como o nível principal. Esse aqui, você vai testar. Se não curtir, acabou, jogou fora. Esse aqui, você vai ter um investimento bem mais alto. Certo? Então, eu acho mais interessante você testar um pod descartável. Se você for se adaptando a ele, você pode fazer um investimento num pod desse daqui. Temos diversos modelos que eu vou trazer. Cara, como o diabo é que tu sai da fotografia para poder vender pod? Cara, sou muito versátil em tudo que eu faço. porque o empreendedorismo é uma coisa que está muito ligada à minha vida a partir da fotografia. Entendeu? Eu sempre tive muito apreço por esse lado de ser empreendedor. Principalmente por quê? Porque eu sempre busquei ter independência na minha vida. Tu começa, voltando aqui para o lado da fotografia para a gente poder entender esse lado do empreendedorismo. Tu bebeu de qual fonte para começar a pensar assim? em querer sair da fotografia e espalhar querer experimentar outros ares aí? Cara, ganhar mais dinheiro. A necessidade da vida é ganhar mais dinheiro. Porque tipo, a cada dia que passa os nossos gostos vão mudando, vão ficando um pouco mais caros e cara, você vai tendo mais responsabilidades e é isso, mano. Tu sempre precisa de mais dinheiro. a gente vai sempre em busca disso. Então eu penso que se tu não evoluir, também não vai ter mais dinheiro. Então, o foco é esse. E tipo, a base de tudo é conhecimento. Então eu sempre fui buscando conhecimento e dominando um pouco mais do marketing. E quanto a internet te ajudou? 100%, mano. Porque tudo foi pela internet. Tudo foi pela internet. Em relação a vendas, porque tipo, fotografia, querendo ou não, ela é venda. E eu comecei a entender o lado do marketing na fotografia pelos irmãos Vanassi. A Elis de Carvalho, ela até apareceu, eles gabam muito a Elis de Carvalho, porque a Elis de Carvalho é foda, mano. Eu gosto, eu gosto das fotos dela. Sim, eu não gosto. Eu amo. São sensacionais, mano. É a melhor fotógrafa do mundo pra mim. Não, ela tem uma naturalidade nas fotos. Sim. Claro que tem edição, mas eu acho que o dela é o básico do básico. É um trabalho bem simples, vamos dizer assim. Sempre falei isso pra ela. É bem simples e... É, mano, por isso que eu sempre busquei ter um pouco mais dessa vertente da simplicidade na fotografia. Só que eu fui me apaixonando bastante pela edição. Então todas as minhas fotos elas são bem editadas, bem trabalhadas. Só que continua com a naturalidade. Só que eu acho que a diferença do teu trabalho pra... Diferença não. O teu trabalho na edição ela não é uma manipulação de imagem. É, não é. Entendeu? Não é uma manipulação que existe essa vertente. Tem gente que, por exemplo, gosta de fotos naturais, o mais básico possível, com pouca edição. Tem outros que gostam de uma edição mais trabalhada, mas também tem aqueles que gostam de brincar. Sim. Com a imagem. Eu tentei esse ramo de manipulação de imagem, mas não dá certo. A única coisa que eu brinco na fotografia, assim, de colocar algo externo, é colocar um flare. Colocar uma luz. Tipo, tem um sol aqui já, só que ele tá muito fraquinho. Aí eu pego uma máscara de camada lá. Uma elipsezinha maior. É, uma elipsezinha. Jogo lá no... Naquele... Multiplicação, luz indireta. luz indireta, algum desses. Aí eu coloco lá e fica um pouco mais intenso o sol. Basicamente é isso que eu faço. Agora, tem um fluxo, né, de edição. Tipo, na verdade, tudo começa no momento que tu vai fotografar. Aham. Entendeu? Quando tu vai fazer a foto, tu já tem que pensar na edição ali naquele momento. Tudo, 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 tudo. Aí, chega na parte da edição. Eu vou pro Lightroom. Aí no Lightroom eu faço a revelação da imagem, que é basicamente o quê? Ver as cores que vão ser utilizadas, ajustar a iluminação, sombra, e é isso. corte o tamanho da imagem e a partir daí eu passo pro Photoshop. Aí lá no Photoshop que eu vou trabalhar mais com com a luzes pontuais, que são as luzes no rosto da gente. Porque, tipo, se vem uma luz... Tratamento de pele. É, se vem um... É, o tratamento de pele, ajustar deformações. Às vezes a pessoa tá com um negocinho, um pneuzinho aqui, ela vai... Sempre tem, mano. Sempre. Sempre as pessoas falam, ei, tira isso aqui pra mim. Ou então, ah... Ela tá com uma espinha no rosto, eu tenho que tirar. Entendeu? Eu sempre gosto de deixar perfeitinho. Não fica igual aquelas do Vitaliano, não, né? Como? Aqueles quadros de terceiro ano que a pessoa... Ah, tô ligado, tô ligado. Mano, eu... Eu nunca tive essas fotos. Eu sou cheio de sarda. Todo cheio de sarda. Mano, tava rebocado a minha cara. Liso, liso, liso. Parece que eu tinha acabado de nascer. Tô ligado, mano. Puta que pariu, mano. Os caras são bons. Não, tem uma situação aqui, mano, não vou falar, não. Fala. Não vou falar. Fala, viagem. Fala, caralho. Cara, tem uma pessoa que ela tinha o dente um pouco espaçado, né? É, só não diz o nome. Sim. Aí, o fotógrafo juntou o dente dela. Tirou a identidade da pessoa. Mas ele juntou mesmo com esse risco ou ficou só no sol? Não, ficou perfeito, entendeu? Só que tirou a identidade da pessoa. Se ela tinha o dente um pouco espaçado... Eita, tem cirurgia pra isso agora, caralho. Tem gente que gosta disso. Deixar o dente espaçado um pouquinho... É, mano, tem gente... Tem gosto pra tudo. Tem gosto pra tudo. Tem, pô. A mesma coisa da harmonização facial. Que eu acho que isso aí é uma besteira quem faz. Mas eu vou fazer. Eu fiz com o filtro, mas fica feio demais. Vai fazer pra quê, caralho? Ficar com o rosto quadradão, viado? Não, eu vou fazer bixectomia. Vai tirar. Vai perder a identidade. Mas eu... Eu vou pagar pra isso. Minha identidade é feia, né? Minha identidade é feia, cara. Bora, bora dar uma pausa aqui que a gente tem que agradecer novamente nossos patrocinadores. Vamos lá agradecer os patrocinadores. Cara, de início eu vou agradecer a J.A. Music. Você que, novamente, a gente vem dizendo, você que quer ingressar na carreira musical, quer aprender a tocar algum instrumento musical, cara, o melhor lugar é J.A. Music, tá? Os melhores preços da cidade com o melhor equipamento, tá? O melhor instrumento, tá? Profissional e iniciante. Você também que quer... Tá precisando de um encordamento novo, tá precisando de tarraxa, palheta, cabo de áudio, entre outras coisas. Exatamente. Mano, J.A. Music, tá? Inclusive, eu tenho que trocar as cordas do meu violão que eu já não troco faz muito tempo. Vou lá na J.A., mano. Tem um período que tu tem que usar as cordas. Sim. Depois tu tem que trocar. A minha já tá... Não faz mais cala, ela faz cortes. J.A. Music, meu filho. Todo encordamento de aço, nylon, tudo que você precisar. Sem contar também que ele está com uma linha nova de alto-falante pra som automotivo. Ele falou comigo que ele quer ingressar nessa carreira também de fazer paredões, entre outras coisas. Um dia eu vou ter um paredão. Vou fazer na J.A. Olha aí. Pode passar na J.A. Music ali na 29 de dezembro do lado da URI. Segue eles também no Instagram. J.A. Music Cap. Agradecer também ao Frank da J.A. Da J.A. Da MajoCell. Da MajoCell. Você que quer possuir seu primeiro smartphone ou quer trocar seu Galaxy J2 pra um... Pocket. Ah, o Young. Samsung Young. Pra um... Bora, vou diga aí, assim. Apple 12. Apple... É. iPhone 12 Pro Max. 500 e poucos gigantes. Botar aí porque é pra dizer iPhone. Não patrocina a gente? Você desvagamundo. É, mano. Patrocina nós aí com iPhone, mano. Você quer trocar seu smartphone. Sou influente, mas eu tenho um... Sou influente como se eu fosse. Não é porra nenhuma. Mas eu tenho um Xiaomi ainda, mano. Eu tenho que trocar essa qualidade aqui. Criar vergonha na cara. Eu tenho que falar disso aí. Tem que vender muito vape ainda. Se você quer possuir seu primeiro smartphone, pode ir lá na MajoCell. Melhor preço da cidade. Melhores formas de pagamento. Se você tiver três cartões, ele parcela uns três cartões. O cara quer saber de vender. Então, segue ele já no Instagram. MajoCell5. Tá? Manda o direct que ele responde assim que possível. O mais rápido possível. Cara, falando em questão de smartphone. Sim. Por que a Apple tem uma câmera tão boa, mano? Porque o pessoal gaba muito pra vídeo, pra... E pior que, se eu não me engano... Tem Xiaomi que tá batendo a Apple agora. Tem. O M40, se eu não me engano? Não. Eu acho que é o Mi 10 Pro, alguma coisa assim. Mi 10 também, mas tem o top de linha agora da Xiaomi, se eu não me engano, é a Mi 40. Deixa o pessoal... Não, não lembro, não lembro. Mas, assim, por que tu acha que tem uma diferença, né? Cara, é a otimização do sistema. Porque, tipo assim, no Android, o Android, ele é bem diversificado. O Android tem que ser sempre atualizado. Na verdade, ele se adapta ao aparelho. Entendeu? Então, ele tem diversas versões e tem versões que elas não são tão compatíveis. A qualidade do aparelho também influencia bastante. Só que ele não é um sistema íntegro otimizado pra todos os aparelhos, todos os sistemas Android. Porque tu sabe que tu tem Android na TV. A Apple também tem. Só que ela constrói muito bem a otimização de tudo. Então, ó, tu tem um... Um iPhone... Um iPhone X, que foi lançado, acho que foi em 2016. Ele ainda recebe atualizações, se eu não me engano, até hoje. E o celular, ele consegue se comportar de uma forma muito boa. A qualidade da imagem consegue ser muito boa. Porque ele tem uma boa otimização. Principalmente, pra quem trabalha com internet, imagem de Instagram é de suma importância. Ele já tem um aplicativo próprio, né? Pra isso também. Ele... Ou não, é mais... Porque tem gente que diz assim, ah, ele é mais fácil... Ele é mais fácil pra mexer no Instagram, por exemplo. Eu não possuo um, então eu não sei como é. Também não posso falar, porque eu também não possuo. Mas dizem que ele é muito mais fácil pra mexer no Instagram, porque tem uma ferramenta própria. É, não sei. Eu acho que é o mesmo Instagram, só que ele tem uma interface diferente. Eu não sei. E, na verdade, é basicamente isso, mano. O celular, ele é bem otimizado. E, com isso, a qualidade da imagem, ela é bem melhor. Diferença, diferença de... Megapixels pra qualidade de imagem. Qual é a diferença? Por exemplo, se eu... É... Tem um celular de 12 megapixels, isso não significa também que ele vai ser a melhor imagem do mundo, praticamente, né? É, mano. O celular, tu sabe que ele tem diversas especificações pra tudo, principalmente pra câmera. E câmera também, né? É, pra câmera também. Eu consigo explicar melhor em relação à câmera. Tipo... É... O que faz uma foto boa não é só o aparelho em si. A pessoa que vai fotografar tem que saber o que tá fazendo. Entendeu? É tudo um contexto. O iPhone, ele já te ajuda bastante porque ele já te dá uma... Uma... Como é que se diz? Uma pré-edição. Ele tem um HDR melhor. Então, tu não vai precisar passar por um Lightroom da vida pra poder diminuir o realce. e descobrir... Aumentar a nitidez, contraste... Aumentar a nitidez, contraste... Tu não vai precisar. Geralmente, quem tem iPhone vai editar lá o quê? As cores. Vai mudar um pouco da cor ali e já... Show, perfeito. Ou então, joga um presetzinho automático. Joga um presetzinho ali, se já tiver. Uma galera vende, faz bastante preset. O bicho dele é a gente beber água no meio. Comecei a beber água, mas não parei, tinha esquecido. Fala isso, porque tu vive bebendo também, né? Hã? Vive bebendo. Ontem mesmo postou uma foto. Postei? Não, da chuva que fez pro parar na frente. Ah, sim, não. Começou a chover, eu tava passando lá na frente, eu parei. Do nada, né? O Leandro também tava junto, ou não tava? O Leandro tava lá. Tava. Vagabundo macho, joga pra... Cara, dá muita raiva aqui. Nunca vi tanto convite pra beber como agora que eu vacinei, bicho. É, doido, dá muita raiva. Ih, cara, eu quero é me vacinar logo, passar um mês economizando dinheiro. Tu tá com quantos anos agora? Eu tô com 22 anos. Pô, ainda vai demorar um pouco. 99. Vai demorar um pouco. Olha que eu ainda vacina, foi tomar um... Fala isso pras mulheres que aplicam lá. Teve um que botou assim, que eu fui... Quanto tempo? Eu perguntei logo, quanto tempo pra poder beber? Ah, uns três meses. Não é doido, filha da puta? É, eu ia dar uma crise muito grande, ó. Eu ia economizar esse dinheiro. Pô. É, também, pensando por um lado, mas só tomo de vaquinha. Aí eu ia comprar o iPhone 12 ProMarket lá na margem do céu. Só tomo de vaquinha, por exemplo. É, é... Mano, eu não sou viciado em beber. É bom. Nem eu. As melhores conversas saem numa... Numa roda de... É, numa roda de... Tomando uma cervejinha gelada. Porra. É, nenhuma conversa boa começa com a galera tomando uma aguinha. Ah, mas também na época quando a gente era mais novo ainda dava algumas coisas. É, porque naquela época a gente ia pra pracinha depois do Vitaliano tomar o quê? Uma coquinha gelada. Uma coca. Com o Bruno. Uma baraná. Enchendo o saco. Eu lembro que a gente... Mano, uma coisa que a gente nunca fez é aquele... Abadá. Ah, abadá. Ah, do Ateitia, Mary Boat. Mano, tá aí uma coisa que a gente nunca fez, bicho. A gente tem que fazer, mano. A gente pôdei... Como foi essa história? A gente tava lá em casa. A gente tava na piscina da tua casa. Aí tava eu, tu, Rona Vean, Leandro e o Lucas Veríssimo. Aí tinha uma abelha ali na frente. Aí quem foi que falou? A Teitio. Leandro. Foi? A Teitio. Mary Boat. Mary Boat. Sou super inglês já. Fluente. Aí pegou, mano. Pegou. Tô da hora falando isso. A Teitio e Mary Boat. A gente era muito galaceico. Hoje em dia quem diz que a gente faz uma coisa dessa? Faz não, faz da pior. Mano, criança... É que nem eu tava falando no começo. A gente fica pensando, bicho, eu tô amadurecendo, mas eu não deixo de... A gente não perde a essência da gente, assim. Tipo, a gente ainda gosta de assistir nosso Dragon Ball. A gente gosta de assistir nosso Naruto. Entendeu? Aí vem as meninas, assim... Pokémon. Aí vem as meninas, até muita criança gosta de assistir isso. Aí quando a gente vai ver, ela tá assistindo Barbie, assistindo... É pra pista. Não, sabe o que é legal? Que hoje eu consegui já... Eu e meus primos, a gente conseguiu educar... Tipo, meu irmão, Gustavo, ele já assistiu One Piece todinho. Nem eu consegui. Ele tá acompanhando. Já assistiu tudo. O Lucas, que é o meu primo, que já assistiu... Que tá desde o início de One Piece, né? Praticamente. Nem ele terminou tudo ainda. Ele espera passar um tempo pra poder assistir tudo de uma vez. O Gustavo já assistiu tudo. Cara, o que é que tem de tão bom nisso? One Piece. Não sei. Eu nunca assisti. Porque... Dragon Ball... Sinceramente, eu perdi o gosto. O Dragon Ball. O que eu perdi, você também vai ter Dragon Ball. Aí. Nenhum outro me interessa. Mas tem Dragon Ball na internet. Dragon Ball é bom, mas eu perdi o gosto, bicho. Ficou... Ficou uma coisa tão... Tão... Não tem aquela magia adiante, né, mano? É. Tem aquele sentimento. No começo era uma puta dificuldade. Por exemplo, o Goku se transformar, o caralho A4. Ele teve o gatilho emocional quando matou o Kulurin pra virar o Super Saiyan a primeira vez. Agora não. Faz assim, ó. Vira Deus. Eu lembro, meia hora o Goku gritando pra se transformar em Super Saiyan 3 na frente do Madibu. Meia hora... Foram três episódios na TV Globinho, mano. Aí hoje não. Ele fala assim... É o Super Saiyan Deus, não sei o quê. Mano, perdi. Naruto não, Naruto... Ei, Naruto. Fundo meu coração, meu olho. O cara aqui que supera os limites e o caralho A4 e... Ei, na vida eu sou o Naruto, mano. Apanha, apanha, apanha pra conseguir as coisas, mano. Todo mundo. Apanha, apanha, apanha pra conseguir as coisas e no final sai o julgado que nem o Chaves na Laron Villa. Foi você que roubou. Ladrão. Ladrão. Ladrãozinho. Você é ladrão. Mano, a gente não deixa de ser criança. Não deixa de jeito nenhum. É, mano. Uma coisa... Ó, uma coisa que vocês vão lembrar também. Metas. Vamos botar pro Metas. Dormir e acordar na cama. É, mano. Dormir e acordar... Eu não fiz essa ideia não ainda. Eu não sabia como era. Eu não fiz essa ideia não. Vou fazer. Nunca... É. Olha aí, ó. Já é uma ideia. Dormir na sala e acordar na cama. Mano, quem nunca... Mas quando dorme no quarto e acorda na sala? Ah, isso aí é Manoel, né, pai? Já aconteceu comigo, bicho. Manoel, viado. Quem nunca também? Do sábado pra domingo. Meia-noite. Com seus 12 anos. Demorando 5 horas pra tomar banho. É, tem isso. Aí, ó. Coisas, coisas, por exemplo, que... Tinha na... Na... Que a gente fazia que hoje a gente não faz mais. Por exemplo, eu perdi... Vixe, eu não saio muito de casa mais. É trabalho e casa. Eu saio, mano. Antes, quando eu era criança, eu queria estar muito na rubis. Eu saio bastante ainda, mano. Principalmente pra beber, né? Beber não. Tipo, no início, quando eu comecei a beber, eu comecei a beber com 18 anos. Não. Antes disso, eu nunca meti um copo de cerveja na boca. Foi orange? Foi orange? Deve ter sido. Cara, antes disso, eu não bebia. Esse aqui, sabia. que ele começou a beber antes de mim. E eu nunca fui de cerveja. Hoje em dia, eu que vou buscar ele lá, né? Mas, hoje, depois já de ter curtido, vamos dizer assim, ter curtido bastante, começou a ficar mais fraco essa parada de beber. Tipo, eu não saio muito pra beber em si. Eu saio mais pra conversar, estar com a galera, conversar, rir, dançar. E é isso. Contente. Que às vezes... Já chegou nesse nível de não precisar só ficar na gandaia, curtir e beber. É mais pra estar com a galera, conversando. Entendeu? Entendi. É o que é... Mano, é a diversão da gente hoje. É sentar, beber, falar merda e achar graça. E álcool virou o sinônimo de socializar, né? A gente tá assim. É, virou o sinônimo de socializar. Mano. De estar com os amigos. Ó, por exemplo, tu vai... Ah, bora sair hoje. Bora fazer o quê? Beber. É. Só que as pessoas também buscam... Tem a imagem que no álcool é só... No álcool é só pra tu... Tu tá ali potocando, falando besteira. É, a intenção é essa. É. Só que o grande diferencial são as pessoas que tu tá junto. Entendeu? Tu não vai. Tipo, é aquela coisa. Tu tá andando aqui com uma galera que não vai acrescentar na tua vida, então tu vai tá bebendo com eles, mas só vai tá aquela mesmice ou diminuindo no que tu já evoluiu, certo? Então hoje, ó, no meu grupo de amigos, a gente... Eu tô sempre com pessoas que são empreendedoras também, entendeu? Que buscam sempre crescer um pouco mais. Que conversam no ramo que não tem. Que tem uma conversa que vai evoluir, que vai agregar na tua vida. A gente tem insights. Então não é só beber. Em si. O que a gente tava conversando uma vez lá na praça, veio hoje, por exemplo, o pessoal vai te julgar muito se tu tiver com alguém bem sucedido, entendeu? Ah, tu tá com ele só porque ele ou tem status ou tem grana. Mano, às vezes não é isso. Não é. A conversa que te... Quando tu conversa com a pessoa, ela gera uma coisa assim muito interessante. Teve um amigo meu que ele disse que tava conversando com uma pessoa que ele é muito, 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 muito rico. Tem muito dinheiro. Só que ele não se importava com o dinheiro da pessoa. E é a mesma forma comigo. Tipo, eu conheço muitas pessoas que tem uma grana bacana, mano. Só que não é meu, não foi eu que conquistei, aquilo ali não vai pra minha conta, não vai pagar minhas contas. Só que a conversa que eu tenho com a pessoa me gera diversas ideias futuras que eu posso também conseguir dinheiro assim. Tipo, já conversei com muita gente que a partir de lá, ou foi a partir, na verdade, foi a partir de uma conversa dessa que eu criei o Capitão Vape. Ele começou a explicar como funcionava e eu, foi pegando gosto. Foi pegando gosto e ele foi me dando dicas. A pessoa foi me explicando mais como é que funcionava o Nick Salt, como é que funcionava o Freebase. Então, é isso, mano. Beber não é só bebê. E outra coisa também que isso acontece muito, mano, por exemplo, no Instagram mesmo. Uma pessoa, por exemplo, hoje, qual é o sonho de um cara que mexe com o Instagram? é bombar. Viralizar. Viralizar, né? Aí, por exemplo, um cara que tem seus 5 mil, por exemplo, 5 mil seguidores, 2 mil seguidores, mano, às vezes tem muito mais conteúdo pra te oferecer do que um cara que tem 30, 50, entendeu? Porque hoje em dia o algoritmo do Instagram não tá mais a mesma coisa, não tá entregando tanto. Hoje, principalmente, ele visa muitos reels, né? Porque ele quer se adaptar ao que a galera tá consumindo, que é o TikTok e o Kawai. E eu acho, às vezes, que o Rio também dá bastante visualização, dá. Dá. Só que eu penso também que, às vezes, é só o cara passando, assim, ó. Entendeu? E já conta, né? Pra mim, o algoritmo do Instagram deveria ter um tempo mínimo pra consumir, pra contar a visualização. É. Porque, senão, tu faz um conteúdo foda pra caralho, por exemplo. A galera só vai passar e já, show. Já visualiza. aí tem um cara que, por exemplo, faz um vídeo que não tem uma boa edição ou então, faz um vídeo de qualquer jeito e viraliza. Viraliza não. Tem lá só um milhão, por exemplo. Visualização, né? Todas as pessoas não passam. Só por causa da hashtag. Sim, só por causa da hashtag. Geralmente é isso. Ou localização, entendeu? Mano, eu vejo, assim, que hoje em dia o cara tem que oferecer conteúdo ao invés de ir de novo. Mas é aquela coisa também. Você vai oferecer o conteúdo no Instagram, só que você tem que ter pelo menos o mínimo de organização. É. O mínimo. Tu tem que ter uma organização em publicações. É. Principal é a ética do que tu vai publicar. Aham. Como tu falou, lá no Metas, eu não precisava esconder meu rosto. Mas, aquilo virou um entretenimento. Saber quem eu era. certo? Tanto é que no dia que eu apareci, foi no dia que fizeram o convite pra eu falar um pouco mais sobre o conteúdo do Parê nas redes sociais, que foi no É do Pará. Foi a primeira vez que eu apareci na televisão na minha vida. Eu vi, que até te marquei, meu amor. Foi. Tanto é que foi nesse dia. Nesse dia, eu comecei uma live mostrando a TV e eu já tinha divulgado que eu ia aparecer no É do Pará. E nesse dia, a minha live bateu umas mil pessoas, mano, na hora. Simultâneo. Mas porque te viram na TV e foram atrás. E eles viram que eu tava fazendo a live, então foram e ficou lá. Nesse dia, em 15 minutos, eu ganhei dois mil seguidores. Porra. Eu às vezes fico pensando, mano, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão fácil ganhar mais. É que nem assim, por exemplo, no teu, o pessoal foi só porque te viram na televisão, por exemplo. Nesse momento só, né? Nesse momento. Os teus insights, bate quanto, mais ou menos? Real, real mesmo, bate quanto? Cara, depende muito da época, porque tipo assim, é, agora que eu tô, tô migrando mais pros Reels, eu já testei muitos Reels e vi que cresce bastante. Só que isso, tu precisa tá procurando conteúdo toda hora, precisa tá procurando vídeo editando, é uma coisa que eu não tenho muito tempo. Como eu disse, eu falei o tanto de arroba que eu mexo aqui, né? Então dá trabalho, mano, dá muito trabalho. Porque, olha aí, tem gente, por exemplo, eu tiro por aqui mesmo, tem gente que tem muito seguidor, mano, mas quando faz uma live, é, não bate cem. Aham. Entendeu? Tem seus cinco mil. Aí eu conversando com umas pessoas e dizer, ah não, aí é porque é, o Instagram, ele vai enviar primeiro as pessoas que tão online, ah, vão enviar pra aqueles que são mais próximos, são amigos próximos, tão na lista de amigos próximos. Mas, mano, é incrível o quanto a diferença. É gritante, mano, tu tem, por exemplo, cinco mil, bate oitenta, por exemplo, pessoas na live. Cara, eu, eu não sei se é, se é, se é uma piraminha, mas eu acho que, mano, cara, live, é tipo assim, live, ela já foi muito visada pelas pessoas. Muito, 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 bem no início das lives. No começo da pandemia, toda live batia muita gente. Hoje em dia, as pessoas já enjoaram de live, elas quase não entram. Quando eu faço, o meu insight pra ter muita gente no início da live é, principalmente agora, eu ativo os selos lá que pra eu ganhar dinheiro, pra ganhar, fazer a adoção pra mim, e tem como tu colocar o texto, título, né? E o que é que eu coloco? Eu coloco, mencionou você. Esse é meu insight, que eu já caí muito nessa, né? Aí quando eu coloco... Aparece no Instagram? Aparece pra pessoa notificação. Meta de um paraense, começou a fazer uma live e mencionou você. Ah, entendeu? Começar a fazer isso em tudo agora. Mano, te juro, a primeira vez que eu testei isso, a minha live bateu 125 pessoas em 5 segundos de live, pô. Aí eu fiquei assim, caramba, mano. Aí tipo, geralmente... O pessoal quer ser notado. É, todo mundo quer ser notado, alguma coisa. Já chegaram, só te cortando rapidinho, já chegaram pra ti te mencionando em tudo? Já. Marcando em tudo, metas, por exemplo. Todo dia, mano. Chega. Todo dia. E como é que tu faz? Tu salva todo mundo, tu reposta todo mundo ou não? Tu filtra? Eu filtro muito. A forma que eu filtro é, tem que ser conteúdo paraense. Basta. Por exemplo, gente de fora. Tipo assim. Só se for do Pará também, né? Dizer que é de Belém, alguma coisa assim. É, não. Eu já vi uns vídeos de um cara que tava, eu não sei o país, mas porra, tava nevando lá e o cara era de Belém. É. E aí falar, caraca, mano. Tipo isso. Tô comendo neve, mano, aqui no... Entendeu? Tô comendo neve. É um amigo meu também, eu fiz amizade com ele, muito gente boa. Pois é, mano. Eu vejo assim, hoje em dia todo mundo quer aparecer. É. Aí tem gente que critica, por exemplo, alguém que viralizou, né? Ah, mas é um conteúdo tão beijo. Pô, mas ele teve um diferencial, entendeu? Sim. Que chamou a atenção. Agora o pessoal que quer se aparecer em tudo. Cara, é como eu falei, eu prezo conteúdo paraense, minha página é disso. Então eu não vou ficar compartilhando uma coisa que não tem nada a ver com isso. Diariamente, eu recebo umas 25 mensagens assim do pessoal mandando vídeo que não tem nada a ver com a minha página. Tipo, pessoas, ah, tu divulga meu perfil? Aí se... Mas o que é? Qual é o empreendimento? O que é coisa? Não, eu só quero ter mais seguidor mesmo. Não, mano, não faça isso. Não, não, não é viável. Quer ter mais seguidor, quer ter novo, compra, mancha. Eu faço, barato. Compra, que nem leva no... Eu passo aqui. Não, eu não compro, eu vendo. Eu não compro, eu vendo. Olha aí, já é dinheiro. Ei, eu ganhei um bocado de dinheiro vendendo uma época aí, ó. Não vou mentir não, eu falo pra todo mundo aqui. Quer comprar, eu vendo. Comenta aí o que é seguidor e eu te falo como. A gente negocia preço aí. Ensina aí, deixa eu ver. Ei, não quero não. Quer aprender? Não, não quero. Eu gosto de, eu gosto de, eu gosto de ganhar seguidor na raça. Não, eu sei, eu sei. Mano, meu perfil tem 2.400, 2.500, não dando, eu nem sei se é isso. Ah. Tudo natural. Aham. Tudo natural. Eu comecei a vender, ganhei dinheiro, não vou mentir não, ganhei um dinheiro pra caralho. Em uma semana, eu tirei mil contos. Caramba. Em uma semana, entendeu? Tirei mil contos. Mas depois, pra mim, sabe, perdi o gosto. Dinheiro fácil, dinheiro fácil. Faço. Mas, perdi. Eu disse, mano, não tem graça não. Mas se quiser comprar de novo, a gente vende. Pagar minha breja no final de semana. Mil contos por semana. Tá doida. Não, e é barato, porra. É barato. Eu tava falando, ó, eu tô no grupo do Orange, o pessoal comentando sobre a questão de seguidor e tal, e, e eu postei lá. Olha, se quiser, mano, eu vendo. Pera aí, mil seguidores, é, seis contos, por exemplo. Né? Mano, barato. Hoje em dia, e o pior que, que eu tava conversando com o Bruno, sabe quem é o Bruno? Bruno Coitinho? Marcos Bruno? Ah, sei. Mano, isso dá um gatilho, é, é, pra ganhar seguidor assim, ó, ele falou. O cara compra seguidores, por exemplo, tem um número lá, X, de mil seguidores, a pessoa segue só porque aquele perfil tem muito, entendeu? Sim. Acontece muito isso. Acontece, acontece. Né? Eu, 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 eu vejo o seguinte, que, porra, mano, pra que isso, se não vai gerar rendimento pra ti? Né? Por exemplo, aqui, a gente, a gente trabalha, por exemplo, vou botar o Ego Podcast como, como, como empresa agora. Eu tenho que render frutos, né? Sim. Pra quem tá, tá pagando, né? O, a publicidade. Então, mano, pra que eu vou mentir em números de, de Instagram, de seguidores de Instagram, por exemplo, YouTube. Sim. Esse tipo de coisa. Mas não adianta, não adianta não. Cara, falando em métricas assim, tu perguntou mais cedo, quanto era o meu alcance, né? No início do Metas, quando eu tinha, te juro, quando eu tinha 1500 seguidores, eu bati um milhão de pressões. Mas antes era mais fácil. Era, antes era bem mais fácil, hoje é bem mais difícil. Antes era muito mais fácil. Entendeu? Eu bati um milhão de pressões, eu fiquei assim, né? Caramba, bicho. Olha, eu vou te contar outra história já já, também, que eu bati um milhão de pressões. fala agora, tá tudo ouvido. Cara, tu lembra daquele perfil, como era o nome dele? Era Rafael. Tipo, as pessoas marcavam ele como se fosse teu namorado, postavam uma foto e marcavam um perfil fake. Quando tu chegava lá, era... Eu vi. Entendeu? Eu vi isso daí, uma amiga minha publicou, uma amiga minha publicou uma coisa relacionada a essa, né? Aí eu olhei assim, o perfil era pequeno na época, era uma menina que fez isso, ela fez isso no perfil dela, aí a galera clicava lá no arroba e quando eu via, ah, era mentira, trollagem. Eu criei um, junto com esse tal do Rafael, eu criei um também, semelhante ao dele. Esse meu perfil começou do zero e chegou em quatro mil seguidores em dois dias. Mas também não passou disso, né? Porque o outro perfil estava maior, a galera estava indo mais nele. Cara, era tipo cinquenta seguidores por minuto. O que é que ele fazia? Ele te marcava como se fosse namorado de uma pessoa? Tipo, eu era mais... Eu fui esperto, né? Eu peguei fotos no Pinterest, coloquei nos stories e disse assim, vocês podem fazer print e postar nos seus stories e me marcar. Quando chegasse lá, ia ter uma foto de um palhaço dizendo, você caiu na trollagem, não tem ninguém aqui. Entendeu? Deixa eu te mostrar aqui o perfil. Mostra aí, mostra aí. Mano, eu vi isso, só que aí eu pensava que era desse jeito, por exemplo, era foto de uma pessoa, de um cara. Até hoje, olha, até hoje dá muito engajamento. Gente, seguindo. Ele funciona assim. Eu pensava que era um cara tipo assim, que as meninas tinham que marcar pra dizer que era namorado dela. Mas é, exatamente isso. É isso? Olha aí. Olha o tanto de seguidores que tem agora. Nem eu lembro. Aí se tu clicar, tem o Rita, que é o modo feminino. Se eu clicar onde? No arroba Rita. Aí tem o feminino também. Que aí tem só foto de gato. É isso, só tem foto de gato. E Rita, pensa na gata. Pensa na gata. Ô Rita. Mano, pra te ver como o povo é, por exemplo, tem gente que é pago já vindo no Marketplace. Marketplace não, como é? Walmart não. Ou Walmart? Walmart não, eu tô confundindo. Qual é aquela plataforma pra vender, curso, Hotmart. Hotmart, sim, sim. Confundi o nome. Que gente é pago pra dar dislike em vídeo do YouTube, pô. Caramba, isso eu não vi ainda não. É comentário negativo. Entendeu? Isso eu não vi ainda não. É que nem você tá falando. Tem gente que é pago pra isso. Eu já tentei mexer com Hotmart, só que foi na época que todo mundo queria mexer. Aí não rendia, mano. E hoje rende? Hoje rende. Hoje rende porque esfriou. Porque tipo, a galera, ao invés de eles criarem conteúdo pra vender na Hotmart mesmo, eles queriam ensinar a como vender. Aí todo mundo quis fazer curso de como ensinar a vender, como ensinar a vender, como ensinar a vender. E fazia isso, só tinha esse tipo de curso. Se tipo, ah, eu que fizesse um curso de fotografia e colocasse lá e as pessoas quisessem vender meu curso de fotografia, era uma coisa. Agora eles só queriam criar conteúdo de como vender na internet pela Hotmart. Entendeu? Era um paradoxo ali, mano. Aí ficou lotado. até agora, mano. Cara, é porque eu não tenho tempo mesmo, mano. Não tenho tempo, porque isso demanda muita coisa. Entendeu? Já vi esse carreata? Carreata. Orange City, passando aí na... No carro de bombeiro da cidade de Capitão Poço que não tem. Mano, pera aí, pera aí. Deixa eu passar. Eu quero saber que já vi isso. Bora ver. Vai lá, vai lá ver. Vai lá ver. Pode ficar à vontade. Abre ali, ó. Abre ali, ó. Galera, dá licença aí que a gente vai ver o negócio aqui. Porra, Eluzai. Atrapalhando nossa gravação, caralho. Para aí, esse Capitão Poço quase não é curioso. Ei, Eluzai, patrocina a nós aí. Caralho, doido. Manda uma bicicleta daquelas lá. Eu pensava que já era... Ah, viado. Eu pensando que já era gol do Flamengo. Inclusive, tá tendo, né, o jogo? É doido, né, mano? Olha aí outra coisa que o Capitão Poço é curioso. Bom de carreata. Curioso, potoqueiro, carriateiro. Não, aqui em Capitão Poço, meu amigo, se roubarem o banco, eles vão lá pra cima com os bandidos. Vão pra cima, né? E falando em roubar banco, deixa eu contar uma história aqui. A última vez que roubaram o banco, eu comecei a escutar um tiro. Você tava mexendo no computador? Comecei a escutar um tiro. O que foi que eu fiz? Vou falar em tiro. Mano, eu fui pra fora ver o que era. Fui pra fora, de casa. Tu sabe que eu moro atrás do Banco do Brasil. Imagina tu. Eu não, eu não. Eu sou cagão. Se eu que tava escutando fui pra fora... Rapaz, lá em casa, na hora que soltaram a primeira bomba, eu pensava que era lá da minha cama. Como é que não fica, caralho? Eu me tremi que nem vara verde, fi. Me tremi, 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 e o coração quase sai pela goela. Aí, eu tremendo de medo, né? Meninozinho velho ainda, primeiro roubo. Aí, o pai foi lá pra sacada de casa ver. Foi pra lá que diabos foi isso. E os bandidos passando na nossa rua, entendeu? Lá na frente de casa e o pai foi lá. Aí, o pai foi lá pra trás no quintal da gente. Peteasso, né? O famoso peteasso. Aí, ele foi ver lá. Nessa época, eu nem morava naquela casa dos verdadeiros. Era o meu primo. Aí, o Eduardo disse... Você morava pra cá ainda, né? Não, eu morava do lado, no primeiro roubo ainda. Ah, sim, lá embaixo? É, lá embaixo. Aí, o Eduardo disse assim, eu pensava que tinha caído a laje aqui de casa. Porque o estrondo foi muito grande, eu te juro. Eu imagino. Parecia que foi dentro do meu quarto. Eu imagino. Se lá de casa deu pra escutar nitidamente... Pois é. Eu te juro, pessoal. Corri pra fora, corri pra fora de casa, fui na esquina... Dava na esquina o pessoal lá, os bandidos lá na esquina. Mano, dava pra escutar tudo lá de frente de casa. Dava, mano. Sem ninguém? Tinha gente que eu via as balas caindo no telhado. Porra, velho. Ele atirava pra cima, né? Não, o pai via eles atirando pra cima. Dava pra ver os rastros da bala assim. Porque eles tavam de fuzil. A luzinha passando. Mano, tá aí. Pois é. Eu acho que a única hora que nenhum Capitão Poço vai pra cima pra saber o que é... Porque, por exemplo, se tem um acidente, é meio muito de gente ao redor. É. Nenhum ajuda. Fica filmando, tá lá vendo. Mas cai uma gota de sereno no meio da praça, por exemplo. Todo mundo correndo. todo mundo correndo. É verdade. Agora acidentam lá. Uma vez aconteceu que eu tava na... Não lembro se era carnaval. Acho que não era, não. Tava eu e a Dona Indiana. Do nada, um cara atira atrás de mim. A Dona Indiana correu. A Dona Indiana correu. Eu fiquei parado sem reação, porque eu não entendi. Só que eu deu um pá. Não entendi. E a galera vindo pra cima. No mesmo dia choveu. Começou a serenar o pessoal saiu da praça. Que porra é essa, mano? É. É tudo. Ameaçando com a faca. Foi pra cima. Mano, é incrível. É, mano. Capitão Poço é a terra do contrário. Sem pensar o disso. Acho que a única coisa que deu certo foi que a igreja era redonda e o padre era roda na época. A única coisa que casou, entendeu? Porra. Porra, mano. Ó, o careca aqui é cabeludo. Tem um cabelão do caralho, o careca. Não, o Capitão Poço é a terra do contrário. Mas... Vou colocar o meu boné aqui do Capitão Vape. Olha aí, ó. Que vai ser meu. Opa. A primeira vez que eu tô colocando aqui, fiz lá na Quality, pessoal. quase te patrocinei. Patrocinei? Eu patrocinei ele. É tu que te patrocinei? Eu me patrocinei, mano. Mano, quando tu falou pra mim assim, ah, eu vou aí gravar, eu tô aqui no Jarley, eu fiquei com medo. No Jarley? Eu não vou mentir não, eu fiquei com medo. Dele vim pra cá. Dele vim. Não veio não. Porque tá só eu. Não, ele só não veio porque ele queria assistir o Orange. Ah, tá. Tá explicado. Ele tinha vindo. Mano, se ele tivesse vindo, eu te fudeu. palhaçada total. Eu tô fudido que ele ia querer abrir isso aqui. Eu tava era lascado, mano. Se eu vou controlar esse Jarley, esse aqui veio da onde, macho? Esse aí? Cold? Da Cold. Eu não sei nem se eles vão assistir, mas a gente nunca mais devolveu. E essa a gente vai testar, então. Não, a gente veio, veio, foi um patrocínio deles, aí, eles deram isso aqui como uma mostruária, né? A gente tem que ter que devolver. quando eu lembrar, eu devolvo. Deixa eu... Pode ficar à vontade. Ei. Conta, assim, tu é mais amigo dele do que eu. Conta uma potoca dele aí que... que a gente não sabe, é. Porque ele chegou assim, olha, eu só não quero, só não quero que fale de tal coisa. Eu disse, não, beleza, vou respeitar. Que não, não envolva, entendeu? Minecraft? Puta que pariu ainda, bicho, que tu joga. Desde moleque, desde moleque, mano. Não, inclusive, tem... Inclusive, deixa eu contar a história. A primeira pessoa, ei, a primeira pessoa que trouxe o Minecraft pra Capitão Poço foi eu. Se eu não me engano, foi eu. É viciante. É viciante. Pra quem joga, pode construir. É. Não, madrugada, a gente comprou pra celular, porque... Discord, sério, mano. Viciado em Minecraft. Censando o tempo do Free Fire, não, né? Cara, eu tentei jogar Free Fire, mas não vai, não é minha vibe, não, mano, não é minha vibe. Nadinha. A minha vibe de jogo de tiro é contra o Strike 1.6. A minha era Call of Duty, lá no Elder. O Black... Black Ops 1 e 2. O meu era o 3. Eu jogava. E a 1 pra modo zumbi, então? É, 1 pra modo zumbi, lá no cinema, top. A gente fez uma vez ali no Curral, a gente começou a jogar, do nada. Ah, vou marcar pra jogar hoje, bora. Levaram o Xbox, a gente botou um emulador lá de Nintendo, mano. Pense. Mortal Kombat, Buberman. É legal, mano. Ganhei do Sequeirão duas vezes no Top Gear, com o pior carro ainda. pô, sequeirão, tá foda pra ti, mano. Mano, ei, nunca... Bicho bateu uma nostalgia do caralho, bicho. Mas eu tô ficando velho. Tô chegando nos meus 30 já. É, agora jogar Mario, só me lembra as férias que eu passo lá pra... Passava lá pra Vila dos Cabanas, mano. Eu me juntava com todos os meus primos, e a gente ia jogar Mario. Mano, era muito divertido, na moral. Hoje em dia a gente... Bateu essa nostalgia. Assim, não é que a gente encontre outras vertentes de diversão, não. Tem, existe. Tipo, beber é uma. A gente se diverte bebendo porque a gente vai conversar, socializar, né? Socializar. Mas, mano, quando eu vejo aquilo que eu... criança, que a gente jogava, viciada ali pro... Só free fire, só free fire, só free fire. Eu lembro de jogar, Mario, com o controle do Nintendo aqui, aí ele pulava e faz isso aqui. É, mano. Outro tinha que ir só pra... disquete, a fita, né? Disquete. Agora eu fui velho. Tá saindo o foco. Sim, voltando à questão do curso. Essa foto... Mano, tu é bom, por que diabos que tu não faz o curso? Tu diz que falta de tempo, mas vai aos poucos, mano. Cara, é porque os... Como... É que nem eu falei, eu gosto de dar a qualidade máxima. Sim. Então, o tempo, o tempo não me ajuda muito, na moral, o tempo não me ajuda muito. Não custa nada tu pegar, tu gravar a tela do teu computador, que nem aqui. A universidade tomou muito tempo, durante a semana, entendeu? fisicamente ou EAD? É, agora na pandemia foi EAD. Agora eu vou pro oitavo semestre de farmácia, já vou iniciar nas aulas presenciais. Entendeu? E eu vou começar estágio. Quantos semestres são em farmácia? São dez. Caralho, tudo isso pra te aprender a colocar crédito, viado. Ai, filha da mãe. Tinha que ter em classe. O meu são quatro anos, né? Esses quatro anos, eu vou te aprender a instalar o Windows, filha da puta. Porra. Não é isso, mano? Tu só coloca num pendrive ali e faz. Não é isso. Eu vou me formar pra ensinar os outros a instalar o Windows. Eu vou ser professor de informática, só pra ensinar a mexer no Word, no Excel, PowerPoint. Eu vou ser vindo pra isso, mano. Sim, e projetos? Tu tem alguns futuros, assim, tu pensa em abrir outros, outras vertentes, o próprio Vapor, então... Cara, eu sempre tive muita vontade de abrir meu estúdio de fotografia. Entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que eu, que eu conseguir uma grana maior com farmácia em si, porque, tipo, eu faço as, eu tipo, eu tenho vape, tenho fotografia, tenho o curso de farmácia. Sim. São coisas que eu consigo escalar, consigo criar coisas maiores em cima, só que, tipo, sempre tem, sempre precisa de um investimento inicial, né? Então, no momento, o investimento inicial é bem baixo, mas assim que eu tiver um pouco mais forte financeiramente pra fazer essas coisas, eu tenho muita, muita vontade de abrir um estúdio fotográfico de qualidade, que eu consiga oferecer tudo que é necessário pra fotografia, tanto de espaço, quanto de poder agregar mais pessoas pra trabalhar comigo. Entendeu? Entendi. Pra ter uma equipe, né? ter uma equipe em si. Porque, recentemente, eu fiz um casamento, onde, se eu estivesse sozinho ali, não teria ficado como ficou, entendeu? Foi de suma importância a participação do Júnior Borges, pra me ajudar. Entendeu? Porque foi um casamento externo. Entendeu? Agora... É, eu não gosto disso, não gosto de fotografar evento. É. Mas... Eu precisei, eu precisei muito do auxílio do Júnior, pra poder carregar o flash pra mim, pra poder ir iluminando. Sim. As pessoas, entendeu? De acordo com... É tipo uma softbox dessa, né? É, é tipo uma softbox dessa, só que, com flash externo. Eu usei só o flash externo, não coloquei disfusor nenhum. Entendi. Ficou, ficou muito bom, mas se não tivesse ajuda do Júnior, não teria ficado como ficou. Qual é o teu ponto... ponto não. Qual é o teu... Porra, eu sou bom pra caralho nisso, na fotografia. Qual é o tipo de... de foto que tu é top, assim? Cara, eu posso dizer que os... Tem mais facilidade, que eu tenho grande facilidade, grande apreço por fotografia feminina externa. Tipo um ensaiozinho. É, um ensaio externo feminino. E... Se tiver solzinho, é bacana. É sol. Se tiver um solzinho no fundo. Mano, a gente tá chegando no final aqui do nosso Ego Podcast, eu queria... Eu queria fazer uma pergunta pra ti. Uma pergunta pra finalizar. Dentro de todo o teu... Tududu! Dentro de todo o teu conhecimento do que tu já viveu até agora. Tu é novo, mas tu já... Já tem conhecimento vasto aí. Tanto... Profissionalmente, como... Como... Pessoal... É, uma pessoa... Física mesmo. Pessoalmente. E eu queria te dizer, mano, quem é Ítalo por Ítalo Mello? Cara, essa é uma pergunta... Essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque... Ítalo Mello, ele é um... Filho que... Sempre buscou independência em relação a tudo que os pais... É... As limitações que os teus pais têm, entendeu? Tipo, a gente sempre teve uma limitação, só que eu nunca deixei isso me prender e me deixar ficar ali. É... Limitado a... Não poder ter minhas coisas. Então, Ítalo Mello é uma pessoa que gosta de batalhar, sempre buscou batalhar pra ter sua liberdade. Não é... Não é à toa que hoje eu tenho esses diversos empreendimentos, porque eu busco ter uma liberdade, eu busco poder ter as minhas coisas, poder sair na hora que eu quero e... Não ficar dependendo das outras pessoas. É claro que a gente sempre vai dependendo de alguém. Só que... Se tu buscar... É... Sair da tua zona de conforto, tu vai ter o que tu quer, tu vai conhecer pessoas novas, ser uma pessoa melhor. Entendeu? Então, eu... Hoje eu posso afirmar e dizer que eu sou uma pessoa... Eu sou um profissional muito bom no que eu faço com a fotografia. Não só na fotografia, mas eu sou... Eu me considero um... Vamos dizer, um influente lá no Meta de um Paraense que sempre tem respeito pelas pessoas e... Assim como também um vendedor de vape que eu não chego ali só pra te vender. Eu tô ali pra te ensinar. Eu tô ali pra te... Porque também não é qualquer um... Te mostrar a importância daquilo. Não é só ganhar dinheiro. A gente vai dizer... Ah, é só puxar e pronto, né? É. Eu tô ali pra... Eu busco sempre aprender a fundo o que as coisas vão significar pra te... Pra poder te repassar isso, mano. O cara pensa que é só colocar e puxar. Não. Se ele colocar, por exemplo, um líquido errado no outro... É, mano. E, cara, pensando que daqui a algum tempo esse vídeo ainda... Depois que joga na internet... Aham. Já sabe, vai ser pra sempre. Pra sempre. Como é que tu te vê daqui, por exemplo, com seus 40, 50 anos? Cara, eu espero continuar sendo uma pessoa bem tranquila. Eu me considero uma pessoa tranquila em relação a tudo e ciente do que eu faço, entendeu? E eu espero poder ter alcançado todos os meus objetivos, que um deles principal é ajudar a minha família, entendeu? Ajudar eles a não precisar... A viver aquela rotina diária, entendeu? Porque, tipo, eu não sou muito de rotina. E, tipo, ver a minha família presa a uma rotina por não ter tanta condição assim pra poder, ah, fazer uma viagem ou, ah, vou comprar um carro diferente, um carro novo, um celular aqui. Entendeu? Eu quero poder quebrar esse padrão e dar uma vida melhor. Realizar pequenos gostos, por exemplo, necessidade. Uma última pergunta. Se tu morresse hoje... Ah. Qual era a frase que tu colocaria na tua lápide? Égua, mano. Vivi. Égua, mano. De rocha. Eita, é doido, é? Eita, é doido. Não, não. Cara, isso é uma coisa bem difícil. Mas, é... O feito é melhor que o perfeito. Então, não espere a perfeição pra fazer o que você pode fazer hoje. Porque isso pode... Pode... Pode ser muito importante pro seu futuro. Coisas que você poderia ter feito há muito tempo atrás, hoje já poderia ter te dado um retorno bem maior. Entendeu? Então, feito é melhor que o perfeito. Então, cara, levanta a bunda da cadeira e faz. É isso, mano. Ótimo. Mano, valeu por ter vindo. Tamo junto. Muito obrigado. Outra coisa. Divulga de novo aí tuas redes sociais, teu número pra contato. Faz teu mexanho. Sério, pessoal. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito batalhadora. E eu gosto de ter independência na minha vida. Então, hoje eu trabalho com fotografia. Sou graduando em farmácia. Já tô no oitavo semestre em farmácia. E tem uma loja de vape. Que logo mais ela vai evoluir. Tenho certeza. Tem o Meta de um Paraense. Vai lá que se você curte um conteúdo paraense, quer dar umas boas risadas, é isso. Memes paraense, né? Memes paraense. Memes paraense. E o arroba deles é... Arroba Meta de um Paraense. Arroba Capitão.vape. Italo Underline Melo 4, que é de fotografia. E tem o Toro Paraense também, que são dessas camisas lindas aqui. Então, comprem de mim. Que eu quero comprar uma casa, mano. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu desde o início. Tamo junto. Compartilha o link desse vídeo. Manda para os amigos. Manda para os fãs do Meta do Paraense. Galera, compartilha aí. Eu vou colocar o arrasto para cima, mano. Então, você que assistiu até aqui, muito obrigado. Compartilha o link. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Deixe uma opção aí de quem você quer que esteja aqui no Ego Podcast para a gente entrevistar uma outra vez. E é isso. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. E obrigado novamente aos nossos patrocinadores. J.A. Music e o Magi o Céu. Tá? Sigam ele no Instagram. E os caras são top. Valeu, mano. Top, top. Muito obrigado. Obrigado. Coração mesmo. Amo junto. E valeu mesmo por ter vindo. Lindão médico. Até que eu fiquei bonitinho ali naquela imagem, mano. Olha aí. Show, mano. Show. 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 Show.